E poder assegurar um contichotinho, todos vão me respeitar Mas eu só quero é ser feliz, feliz E andar tranquilamente com a roupa que eu nasci E poder assegurar, sentir um contichotinho, todos vão me respeitar Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente com a roupa que eu nasci E poder assegurar, sentir um contichotinho, todos vão me respeitar É isso aí, mulherada, a gente está aqui fazendo essa campanha contra o assédio Porque a gente tem que dizer, chega, basta de violência, basta de assédio contra as mulheres A gente, nós, mulheres, temos que ficar unidas nessa campanha A companheira está vendo outra companheira ser enrochada no metrô A pita, dá o sinal, grita, mas não deixa porque o cara saia de lá e tudo bem É importante que nós estejamos unidas contra esse assédio Que os homens fazem com as mulheres no metrô, na rua, as cantadas de rua A gente está cansada disso, a gente quer dar um basta nisso